Agora a gente vai continuar falando de praia, mas vamos ao litoral norte. Em Itapema, olha só essa situação, hein? Uma fiscal da prefeitura foi agredida por uma vendedora ambulante, gente. A servidora pública de 60 anos ficou ferida e teve que ser levada para o Hospital Santo Antônio. De acordo com a prefeitura, foram os ambulantes que começaram as agressões no momento em que os fiscais estavam em ronda fazendo apreensões de produtos vendidos de forma irregular, ou seja, fazendo o trabalho deles, né? A polícia militar já identificou os vendedores envolvidos, um deles foi preso, aí tem vídeos, o pessoal que estava passando ali no local acabou fazendo registro, porque esse tipo de situação é absurda. E já aconteceu outras vezes em Itapema, já aconteceu em Balneário Camboriú. Tomara que não vire moda não, hein?